Bom, turma, sejam bem-vindos aqui ao novo vídeo aqui do canal, né? Hoje a gente vai mexer aqui numa televisão sempre, uma clássica, uma TV 10-22. É uma televisão muito difundida, tem muitas por aí, né? É uma televisão de excelente qualidade. Dificilmente ela dá problema no tubo, mas essas TVs têm um problema clássico de vertical, tá? Dá muito problema no vertical. E que, pelo que eu estava conversando com o dono, é o problema dessa TV, tá? E, geralmente eu sei que queima, mas pode ser que seja... A gente tem que verificar o diodo, né? Do vertical, o resistorzinho de proteção. Até mesmo os capacitores, se for o caso, né? Ela está na tomada, eu vou ligá-la aqui, tá? Vamos observar aqui a imagem, né? Eu acredito que esteja um... Ué, não vai aparecer nada, né? Aparentemente... Tá, ela tem alta. Não está aparecendo nenhuma imagem, né? Bom, ela tem alta, então o horizontal dela está funcionando, né? Inicialmente é para a gente fazer uma avaliação nessa TV, tá? Bom, vou fazer o seguinte, vamos abrir ela. Vamos lá, vou medir. Viu? A gente percebeu aí que o vertical está fechado. Clássico, né? Eu acho que até cheguei a comentar na introdução do vídeo. Aí, medindo aqui, ó... Se a gente for medir aqui no VCC do vertical, ó... A gente não tem nada aqui, ó... Zero. Estão medindo aqui, ó... No VCC do vertical tem zero ali. Aqui também temos zero, que é aquela... Ligaçãozinha do diodo, né? Mas, ó... Não temos nada. Então, esse vertical está ruim. Eu não descarto que tenha mais coisas ruins aqui, não, tá? Mas, a princípio... Porque aqui está dando tudo zerado. Pois é, né? Está estranho. Mas, ó... Se a gente for medir aqui na alimentação, ó... O famoso R333... Não tem nada, está vendo? Não tem nada. Então, ele está aberto, R333. Se a gente for... Aliás, aqui no diodo, né? Ó... Aqui não temos nada depois do diodo. Antes do diodo, a gente não vai... Não vai conseguir medir nada mesmo. Ou vai medir alguma coisinha bem... Uma tensãozinha aí residual. Porque esse... Esse multímetro não é True RMS. É RMS, né? Aquele True RMS lá. Aquele RMS verdadeiro. Então, a gente não vai conseguir medir a tensão antes do diodo, tá? A tensão alternada. A gente não consegue medir nesses... Nesses multímetros, a não ser que sejam 60 Hz, tá? Aqui não é 60 Hz, porque aqui é horizontal. Então, a gente não vai conseguir medir, tá? E... E aqui depois do diodo, ó... Não tem nada. Eu já medi... Esse resistor, ele está aberto, tá? Porque se a gente for medir... Curto-circuito, pelo menos com terra, quer ver, ó... Deixa eu desligar aqui a TV. Se a gente for medir curto com terra aqui no VCC, ó... Não tem, tá? Não tem. Então... Aqui... Ah, peraí, ó... Eu acho que esse C aí... Já era mesmo. Aqui não pode estar curto aqui, não. O 1 é o... É o terra, tá? Então, ok. O 2 e o 3... Não é pra dar curto, quer ver? Se a gente for olhar aqui no esquema... Vamos dar uma olhada aqui no esqueminha aqui, ó... O 2... E o 3, ó... Ele não pode dar... Não pode dar curto, não. É, esse C aí já foi pro saco mesmo. Ó, o 2 aqui... Vem lá do processador, se eu não me engano. Ah, e outra coisa... Não, ele é a saída. Ah... Eu medi o processador, os 5 volts do processador e ele tá funcionando, tá? O 5 volts tá ok. Do processador de áudio e vídeo, tá? Não do processadorzinho da TV do áudio e vídeo. 3, ó... O 3, ele vem uma alimentaçãozinha. É a saída, ó... Ele entrou em curto aqui a saída, tá vendo? Não é o VCC que tá em curto, é a saída. É, turminha. Troquei CI, troquei resistor, troquei diodo. E... Pus o Czinho e ele... Queimou. Sim, simplesmente queimou, né? O que eu vou dizer lá no YouTube agora, né? Bom, aqui... Olha só quem voltou. Essa TVzinha. Cara, aqui... Olha só que curioso. O que eu fiz aqui? Eu só troquei... Aquele capacitorzinho de... 100 por 35, que é bem problemático, né? Todo mundo sabe que é problemático. E... Se ele estragar muito... A gente pode ser que a gente queima o nosso transistor, tá? Ele tá um pouquinho... Esquentado. Aqui a gente consegue ver, né? Que o plástico já... Encurtou, né? Então ele já esquentou um pouquinho, mas ele não tá feio, não tá nada. Não tá estufado, tá nada. Aí eu te pergunto, será que o problema era ele? Ou será que eu sei? Porque depois que eu peguei aquele Czinho falso... Eu, pra mim... Na minha cabeça... Eu fico com muita desconfiança, né? A gente sempre desconfia, mas... Eu comecei a ficar muito desconfiado desses circuitos integrados, cara. Esse Czinho que eu peguei... Eu peguei de uma sucata, tá? O Czinho é de uma sucatinha. Eu midi ele direitinho. É ele ali, ó. Peguei ele de uma sucatinha. Olha o capacitorzinho trocado. Eu refiz algumas soldas, tá? Mas... Pelo que eu vi, não tinha nada muito ruim, não. E tá aí, turma. Então... Pode ser que seja... A gente vai ficar um pouco sem resposta, tá? Pode ser que seja o capacitor. Pode ser que seja o Czinho. Eu não duvido nada. Mas... Pode ser o capacitorzinho mesmo, tá? E... Eu vou deixar agora ele em teste uns tempos, tá? E... Vou regular aí o screen de novo, né? Vou fazer uns testezinhos. Vou fazer mais algumas ressaltas, tá? E... É isso aí. Eu acho que é só isso mesmo, TV. Ó, turma. Eu tô fazendo um teste final aqui, não sei, com eles fora da placa, né? Ó, esse aqui é o que eu pus. Ó, entrou em curta a saída dele, tá? Ó, a saídinha. Esses três terminais é o... É a saída de potência, tá? Ó, ó. É... E esse aqui também. Esses três sinais aqui. E esses dois aqui. É que com uma mão só é ruim de... Medir. Mas, ó. Então, esses dois seis, eles entraram em curto, tá? Da mesma forma. Então, o que me leva a crer que, realmente... É o capacitorzinho que tava com defeito, tá? Esse capacitor aqui não é comum... Queimar o circuito integrado, tá? Mas pode acontecer. Porém, quando esses dois seiszinhos entrarem em curto da mesma forma... Acredito que seja o capacitorzinho também. Que seja ele mesmo, tá? Geralmente, esse capacitor, ele vai dando linhas de retraço. Linhas de retraço, se você não fazer a substituição dele, né? Ele pode... Ele não tá em curto, esse capacitor, tá? Mas ele pode ficar com a capacitância tão baixa que ele queima o seiszinho. Aí, turma. Teste final. A televisãozinha ficou ótima. Ela já tá aí uns... Pelo menos umas duas horas aí funcionando. Tempo suficiente pra esse tipo de problema se manifestar, né? Acima de duas horas já é bem mais improvável que dê problema no... O circuito que a gente consertou. Ou em outros também, né? Mas é sempre bom deixar pelo menos umas das varinhas. TV muito bonita. É uma... É muito procurada por gamers, né? Pra quem joga videogame. Eu tô com um controle remoto aqui. Controle remoto... De Toshiba. Esses controles remotos aqui funcionam... Desde as mais modernas até as mais antigas, né? Eu acho que talvez a de... Plano, eu não tenho certeza. Mas é capaz até que esse controle funcione. Mas é... Toshiba não tem muita frescura de controle remoto, não. Olha, ó. Muito bonita. Dá pra acessar o menu por aqui, tá? Só por aqui, aliás. Os volumes. Só vou até fazer um teste aqui, ó. Aí, ó. Você aperta os dois juntos, ó. Ele vai mudando o menu. Mas a gente tem o controle remoto aqui. Vamos testar no controle remoto. É... Mudou o idioma. Deixa eu pôr aqui pra português. Aqui, ó. Aí. Brilho. Só pra gente fazer uns testes, né? Aí, ó. Pouco brilho. Vamos colocar um brilho mais intenso. Aí, ó. Bem brilhante, né? Vou deixar aqui assim. Contraste. Só dar uma mexidinha aqui. Pra gente ver que tá funcionando. Contraste. Uma imagem muito bonita, tá, turma? Branco e preto está perfeito. Esse tubo está muito bom. Muito bom. Não está vazando tim. É... Não está vazando... Cor. Está muito bem focado. Matiz. Intidez. E aí, aqui tem programação, né? Sintonia e tal. Relógio que a gente não vai usar. Padrão, ó. Automático. Ela tem NTSC também. Pau N, né? Pra Argentina. Paraguai. Acho que esse é o melhor dos dois. Tela azul. Que é aquela tela aqui, né? Aqui, ó. A gente pode desligar aqui, ó. Desligado. Demonstração. Que ela fica correndo umas... Não cabe pra ficar no mercado, né? Olha lá. Deixando o mercado lá, ele fica subindo as letrinhas. Vai mostrando o menu. Bonitinho, né? Olha lá. Não sou eu que tô apertando, não. É o... É a demonstração. Pra deixar de exibição, né? Aí. Mas o que eu quero ver mesmo aqui com vocês, ó. Dá até pra apertar o de vídeo direto aí, ó. Ou você vai pelo... Canal também, também dá. Isso é muito bom. E vamos aumentar o volume pra ver o volume aqui, né? Ah, eu não liguei o volume. Eu liguei o cabo de volume? Aí, ó. Funcionando direitinho. É que eu liguei o... Outro lado, né? Não é por causa dessa merda? Legal, né? Muito bonita. Imagem muito bonita. E é isso. Vou colocar mais pra frente quando estiver jogando. Pra gente ver. É. Legal, né? Deu pra demonstrar. E é isso, né, turma? Digam aí o que vocês acharam dessa TV. Vocês gostam dessa TV. Eu acho uma TV muito bonita. Essa aqui tá um exemplar muito legal. Defeitinho bem interessante, né? E... Vão comentando, vou respondendo. Até o próximo vídeo, turma. Valeu. Obrigadão, hein? Caralho, Crash! Caralho, Crash!